Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a aula é muito importante para vocês que tem aquela maquininha manual de corte. Existe a de 2 polegadas, de 4, de 6, que tem aquele disco ou mesmo a de faca. Mas esse nós vamos falar hoje a de disco. O que está acontecendo é o seguinte, muita gente reclama que essa máquina faz muito barulho. Porque ela tem uma pecinha na lateral chamada afiador. Então, quando a máquina está funcionando, esse disco fica constante passando nele. É normal. Só que muita gente, às vezes, vai tentar mexer para tentar tirar esse barulho e, às vezes, desmonta e não sabe como colocar no lugar de volta. E é muito importante esse afiador. Porque quando você afia, aciona aquele esmerilzinho, que ele encosta na lâmina, ele vira o fio da lâmina para o lado contrário. Aí ele vai rodando e passa nesse afiador e ele tira esse excesso dessa lâmina e fica bem afiadinho. Então assista esse vídeo até o final, que é muito importante para você. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Música Então, pessoal, essa vai ser a pequena aula que nós vamos fazer aqui sobre essas maquininhas de corte. Eu vou ter aqui dois modelos e três marcas diferentes. Explicando sobre o afiador dessa lâmina aqui, que é uma pecinha que fica bem aqui embaixo. Todas elas têm. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí, para vocês entenderem e evitar mexer nisso aí. Se não, toda vez que você amola a sua faquinha, o disco, ele faz assegar mais ainda. Então pronto, vamos lá. Essa aqui é uma da sua especial, da tarja vermelha, ela é muito boa, de 300 watts. Essa já é outra marca, a Silvia Star. Essa é de... Ela é mais... Olha, 100 watts. Ela é bem mais fraquinha. A rotação dela é menos do que essa daqui. Essa aqui tem a rotação maior. Então essas aqui são as tradicionais, que é de induzido com as escovas. Pega uma escova de um lado e outra de outro aqui, para poder funcionar. Essa daqui já é a mais moderna. É a chamada motorzinho direct drive. É um motorzinho pequenininho, que é acalculado aqui. É um motorzinho elétrico, e ele não pega as escovas, igual esses aqui. Ela é muito boa. O design dela, está vendo aí, é muito mais gostoso de trabalhar. Essa aqui é muito pesada. Essa já é bem mais leve. Não é tão leve, porque eu preciso de um peso, senão ela não dá um apoio suficiente, fica caindo. Mas é um peso menos da metade desse daqui. Tá bom? O disco praticamente é o mesmo. Dá certinho. É um encaixe tudo, normal. E ela tem umas velocidades. E ela ainda tem uma luzinha de LED, que sai bem daqui, para clarear o tecido. Tá bom? Muito boa. Então eu vou te mostrar. Todas elas têm o mesmo padrão. Tá? Esse aqui é o afiador. Tá? Aí eu vou virar aqui atrás. Está vendo aqui? Esse aqui é o esmeril, que vai amolar. Então quando você encosta aqui, ele roda, a máquina funcionando, ele roda também. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele encosta aqui, essa lâmina aqui, cria uma película do lado de cá, porque a lâmina pegou assim. Então a película veio para cá, do fio. Aí quando ela vem nesse afiador aqui, ela vai afiar, que ela vai tirar essa sobra aqui. Então por isso que ela tem que estar aqui. Só que ela fica constante aqui. Esse daqui não. Eu só aciono quando eu for precisar afiar ela. Afiou, ela tira a sobra do fio da lâmina aqui. Tá bom. Então essa peça aqui tem que estar direto aqui. Ele fica encostado. Por isso que dá esse barulho estranho, que às vezes perturba. Quanto mais velha a máquina vai ficando, isso vai perturbando mais ainda. Se você olhar essa peça aqui, por baixo aqui, ela vem aqui. Aí tem essa pecinha aqui, que faz parte dela. E esse parafuso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ali. Esse parafuso aqui é quem prende ela aqui. Ok. Só que aqui, ó. Eu tenho um parafusinho com uma molinha. Esta molinha, olha. Se eu soltar, ela volta. Tá vendo? Olha. Ela precisa de uma pressão constante na lâmina. Senão não tira o fio. Então ela é desse jeito. Essa daqui é com essa molinha aqui. Tá? Vou te mostrar o fundo da outra. Essa outra aqui, tem aqui do mesmo jeito. É tipo a mesma peça. Tá? Só que se você olhar aqui embaixo, cada uma tem o seu modelo. Tá vendo aqui? A molinha de pressão é essa aqui também, ó. Soltando ela volta. Tá vendo? Beleza. Então ela precisa de ter essa pressão direto aqui. Então a outra, a primeira que eu te mostrei, tem uma pecinha que o parafuso é aqui, vem e vem assim. E a mola é diferenciada. Vamos para essa outra aqui. A mesma pecinha aqui. Tá vendo que precisa? E o sistema dela já é diferente. Tá vendo aqui, ó. Pega aqui, e tem essa parte. Aquela azulzinha, isso vira para cá. Aí essa vem. Tem a molinha também, olha, de pressão, ó. Tá vendo, ó. Senão não afia. Então todas elas fazem esse barulho. Tá? Eu vou tirar o parafuso aqui de uma. Olha. Vou tirar ela aqui, ó. Tá? Pra você ver. Eu preciso de uma chavinha Allen, tá? Ó, pra retirar. E essa pecinha aqui, quando ela tá muito gasta, tem como substituir. Só que você precisa tirar foto da pecinha, ou retirar a pecinha, e levar até uma loja, pra eles, é, comprar essa pecinha certa. Porque você viu, que tem três modelos aqui só, dessas que eu te mostrei aqui, ó. Cada um tem seu estilo, tá? Então, olha, o parafusinho como é que é, ó. Tá vendo a porquinha? O parafusinho tá lá em cima. É um parafusinho cônigo também, ó. Tá vendo? Ok. Aí eu tirei ela aqui, ó. Pronto. Se você observar aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra você observar um ressalto aqui, ó. Tá vendo? Esse ressalto aqui, ó. É de tanta lâmina passar. Esse material, é um material muito resistente. Tá bom? Só que se isso aqui tiver um pouco mais fundo, aí dá mais barulho. Aí você precisa substituir essa peça. Eles vendem isso aqui, ó. Separado nas lojas de peças de reposição. Tá bom? Então você precisa isso aqui. Esta molinha aqui, ó. Também, ela costuma quebrar. Tá? Se ela quebrar, você tira e compra esta molinha. Geralmente, nesses modelos, essa molinha é tudo padrão. Tá bom? Vem com os dois furinhos com essa pressão. Aí, se por acaso, sua máquina estiver fazendo muito barulho, tá te perturbando demais, também você pode diminuir essa pressão aqui, ó. Tá? Você folga esse parafusinho aqui, esses dois parafusinhos, ó. Eu posso botar, tipo, mais pressão, ou eu posso tirar mais pressão. Tá vendo que ela movimenta ali, ó. É pra mim fazer a regulagem. Só que eu não posso deixar ela solta. Ela precisa ter uma certa pressão, senão ela não vai... fazer a retirada desse fio que virou da lâmina. Entendeu? Então, você precisa de uma pequena pressão. Não precisa botar muita pressão, não. Tá? Então, aqui eu vou deixar ela mais ou menos aqui assim, tá? E vamos colocá-la no local, tá bom? Então, você observa. Se a sua estiver muito funda, troca essa peça. Não é muito cara, não. Tá bom? Então, a posição já vem correta. Se você observar aqui, ó. Olha, tá vendo aqui, ó. Que gastou isso aqui. Pois é. Porque na hora que a pessoa foi trocar esse disco, não prestou atenção. Então, em vez de colocar a lâmina por aqui, ela ficou por aqui, ó. Então, a máquina ficava rodando pesada, estragando o disco, porque não afiarra fazia ela cegar mais ainda. E até que chegou um ponto de estrupiar a máquina, tá bom? Então, pronto. Vamos lá. Ela é colocada dessa posição aqui. E coloca ali. Ok. Essa pecinha aqui, ó. Ela tem esse ressalto. É pra dentro, tá? E aí vem o parafuso pelo lado de cima. Pronto. Enrosca ele aqui. Um pouquinho, só pra ele pegar a rosca. Pronto. Casa ele no lugar certinho. E aí dá o aperto com a chavinha ali pelo outro lado. Pode virar ele aqui, ó. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Tá bom? Ó. Aí você vem aqui e dá o aperto suficiente pra ela ficar de boa. Pronto. Tá de boa. Tranquilo. Então, aqui, ó. Se você forçar aqui, ó. Ó. Ela abre. Ó. Chega, balança o disco. Tá vendo lá, ó. Ó. Porque ela tem que trabalhar sob pressão pra tirar o resíduo da lâmina que veio aqui. Ok? Pronto. Agora eu vou ligar ela aqui pra você observar o barulho. Vou ligar essa daqui. Ó. Aí eu vou aumentar, ó. Ó. Ó o som. Tá vendo? A luzinha acendeu, ó. Ó. Desligou. Ó. Acendeu. Aí se eu aperto o botão e segura, ela aparece. Olha o barulho que ela tá fazendo. Vou aumentar mais um pouquinho. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Quatro velocidades ela tem. Agora eu vou afastar aqui, ó. Afastei. Soltei, ó. Ó o barulho. Afastei. Soltei. Se você observar, ó o barulho dela. Ela não é pra ter esse barulho. Tá? Esse barulho, quando eu tirei aqui, que fez esse barulho, é o rolamentozinho dela que tá estragado. E essa maquininha veio pra isso. Pra substituir os rolamentozinhos. Eu não fiz ainda. Tá bom? Eu só tô te falando pra você prestar atenção, ó. Vamos lá. Com o afiador. E tirando o afiador. Tá bom? Você ouve o barulho diferente, ó. Ó. Ficou mais tranquilo. Ó agora, ó. Vou soltar. Tá vendo? Ó. Então, ela tem que ter isso aí. Então, você pode diminuir um pouquinho essa pressão aqui, ó. Só que eu não posso diminuir muito. Porque, senão, perde pressão. E ela não vai fazer a função que ela tem que fazer. Na realidade, quando tá muito ruim, o certo é você substituir essa peça. Porque ela já desgastou, já fez uma fenda. Tá bom? Então, geralmente, elas vêm numa posição correta pra você usar. Tá? Ela já vem já padrão. Não tem como eu botar regular pra baixo, pra cima. Não, não tem. Ela já vem nesse sentido aí. Por isso que aquele material é muito resistente. Tá bom? Quando ele vem fazer essa fenda, é porque você já usou vários discos. Tá bom? Mas, se você não se perturbar com o barulho e ela estiver funcionando perfeitamente, afiando ela direitinho, pode tocar o barco. Na oportunidade que você tiver, você vem e substitui essa peça aqui. Outra coisa, você não pode deixar cortar o fio. Tá trabalhando, o fio vem na frente e cortou. Quando você corta um fio desse aqui, qualquer uma dessas três máquinas aqui, ó, aí no motorzinho leva uma carga muito grande. Aí o motor já não é a mesma coisa. Ele pode até funcionar, mas não funciona legal. O disco você vai ter que substituir, porque ele faz um arrebento, faz um furo aqui. E, geralmente, você substitui o cabo também, ou pode emendar. Tem gente que emenda demais esses cabos. Tem que saber emendar também, porque se emendar junto, ele entra em curto, tá? O certo é substituir o cabo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado da dica que eu dei pra vocês aí. Tá vendo aí, pessoal? É fácil. É esse jeito mesmo. Ele tem esse barulho. Quando ela vem novinha, esse afiador tá perfeito. Ele é um material bastante resistente. Conforme ele vai se desgastando, conforme o disco vai diminuindo, que você vai amolando, ele vai diminuindo. É preciso, às vezes, repor. Porque a última peça embaixo, quando você vai cortar, ele costuma ficar enganchando. Pode observar que o disco já tá pequeno demais, você tem que substituir. Tá bom? Então, conforme o disco vai diminuindo, esse local do afiador também vai diminuindo. Então, sempre dá esse barulhozinho. Quando ela é nova, ela tá mais justa, ela não tá naquela velocidade em que ela ainda tá meia pesada. Conforme ela vai amaciando, isso vai aumentando a rotação e vai dando mais barulho. Provoca mais barulho. Tá bom? Mas é isso aí. Então, espero que você tenha entendido. Muito cuidado, porque essa lâmina é muito afiada, senão você pode se machucar. Tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha e ativa aquele sininho de notificações. É muito importante pra gente reforçar o nosso canal, dar aquele ânimo pra gente fazer mais vídeos pra vocês. Tá bom? Muito obrigado por hoje é só e até a próxima!